A situação, o cabra vem trabalhar, chama o nordestino, o nordestino não vem, mas também ele vai me pagar, o cabra está todo cheio de pedro de palma, aí o cabra fica um negócio na preservada, mas tem que me aguarda. Está lá o patão cortando as pontas, o cabra sozinho aqui e o nordestino dormindo. Mas ele não pede, eita, ele não pede tu esperar, deixa ele levantar aqui. Não tem nada. Deixa quieto, deixa comigo. Me aguarda, caramba, porque eu estou chegando. Mineirinha me pediu. Rapaz, na barrada da gruta, estou chegando no serviço, e o nordestino não há de aparecer. Eu aposto, tudo que quiser, que ele está dormindo. É preguiçoso. Olha onde ele está pulando. Vou deixar aqui e já volto. Um pouco texto aos presentes alguém... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.